Por favor não sejam estas pessoas que fazem isto aqui ao lixo Por favor não sejam uma destas pessoas Por favor, sejam Olá a todos Eu queria aproveitar aqui um bocadinho desta luz Mas está a ver que está difícil porque o sol já se está a pôr Eu vou despejar o lixo Reciclar o plástico E lembrem-me Bem, vou gravar alguma coisa Canal parado e tal E tenho que gravar Tenho que começar a trabalhar Porque assim nunca vamos crescer malta De apresentar a mãos a obra e fazer alguma coisa pela vida Se não, assim as coisas não acontece É, perdi a luz do dia Porque hoje esteve um dia fantástico E eu não gravei nada Então estou a gravar agora isto Portanto a qualidade não vai ser a melhor Mas vamos tentar a mesma Também não vamos desistir, não é? Portanto, olha É o que há, não é? E aqui despejar Por favor Fazer a ciclagem do plástico, não é? E por favor, não sejam estas pessoas Que fazem isto aqui ao lixo Por favor, não sejam uma destas pessoas Por favor Sejam Ter ali o caixote Porque deitar aqui no chão Por amor de Deus, não é? Eu até falo estas coisas Eu não acredito em Deus Mas por amor de Deus Por amor à Santa Não faço um Estas merdas Poupem Está frio E eu perdi metade do tempo Dois Hoje também é dia da mãe É dia dois Domingo Maio Então Pronto Também veio cá a minha irmã Passámos um tempo com a Com a nossa mãe, não é? E também não Não ia estar a gravar Mas Metade do menino do tempo Passo fechado no meu quarto E acabo por não gravar Acabo por não sair de casa Nem sequer apanhar ar Refuso-me um bocadinho no meu espaço E agora estou a A tentar contrariar essa tendência De tentar ficar fechado E sair um bocadinho Não é? A pinhar sol A pinhar ar Se bem que hoje está frio Para a porra Mas Mas é isso Agora já me sinto um bocadinho mais à vontade Para falar E para Às vezes nem sei propriamente o que dizer Portanto É mais por isso Mas fico sempre com aquela sensação Que alguém vai estar a olhar para mim E a julgar-me E às vezes tento evitar isso Mas eu não quero saber Tipo As pessoas me chamarem maluquinho Tipo Deixar chamar Problema delas Se eu estou bem a fazer o que faço E se me sinto feliz Tipo Problema delas Não é? Eu estou bem comigo mesmo Portanto acho que é isso que interessa Eu estou de óculos Porque normalmente nunca estou de óculos Só às vezes quando estou ao computador Ou a estudar Ou qualquer coisa Quero começar a ler mais E estou a tentar-me obrigar a usar os óculos E tentar sair de casa Porque lá está Como eu disse Ainda há pouco Fugimos um bocado em casa É aqueles vícios maus Que uma pessoa se habitua A isolar-se A comer porcarias Ok Ok Isso são vícios São coisas que nós fazemos Muitas vezes E criamos uma rotina Mas são coisas que nós conseguimos quebrar a rotina Conseguimos voltar ao normal Tornar-nos mais saudáveis É isso que eu pretendo fazer É isso que eu estou a tentar fazer Tentar controlar a minha ansiedade Vocês não me conhecem Porque eu também tenho estado Super ausente aqui no Na plataforma que me acolheu Já há 8 anos E tenho feito conteúdos Mas já há algum tempo também Que não tenho feito conteúdo Assim a falar diretamente com vocês Então hoje acho que decidi Fazer aqui um pequeno desabafo E falar com vocês O que é que se tem passado comigo Eu andei uns tempos com problemas de ansiedade Quase Não tive bem depressão Mas estava quase Porque eu comecei a isolar-me Então Eu depois procurei tratamento Acompanhamento Para me conseguir Não curar Porque É uma coisa que tem partido de nós mesmos Principalmente Mas alguém que me indicasse Aquilo que eu tenho que fazer Que me ajudasse a encontrar Então procurei esse acompanhamento Andei a ser seguido E continuo a ser seguido E tenho feito tudo Para me conseguir ajudar E ultimamente tenho notado bastante essa diferença E aliás eu cheguei a um ponto Que eu comecei a pensar Bem estou melhor Portanto agora Comecei-me a desleixar outra vez E nunca façam isso Estão aí num longo percurso Porque isto é um longo percurso Até lá em cima Até ao Aquele dia em que Nós nunca vamos estar a 100% Mas é que nós estejamos no nosso No nosso auge Se sentimos mesmo completamente bem Nunca podemos parar esse caminho É como se estivéssemos a subir umas escadas Nós estamos a subir umas escadas E para chegar ao último degrau Nós temos que subir as escadas todas Não conseguimos passar degraus à frente E então Eu Eu basicamente Desleixei E tentei passar vários degraus à frente E foi como se estivesse escorregado E voltado a cair E desci alguns degraus para trás Por isso Tenham atenção a isso Nunca Desvalorizem Cada passo que vocês dão Porque cada passo é fundamental Cada passo é importante Para conseguirem chegar ao patamar Ao vossa meta Mas falo nisso Tanto Dos problemas Não é? No 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 fato de Dos problemas de saúde No caso de saúde Mental Do foro psicológico Como também Nos objetivos de vida De tudo aquilo que vocês queiram alcançar Se vocês Querem chegar mesmo Que têm aquela meta definida Aquele objetivo Eu quero mesmo aquilo Alcancem Vão até ao fim E nunca parem Por mais que seja difícil Por mais que surjam obstáculos Têm que acreditar que vão sempre conseguir Que vocês são capazes E que Não é por as coisas estarem bem Que já tenham acabado Essa é a parte mais importante Mais importante Continuem Mesmo que as coisas estejam bem Continuem a lutar por elas Porque as coisas nunca vão acontecer sozinhas Eu percebi isso Talvez da pior maneira E depois também começou a refletir-se à minha volta Aqueles que me eram mais próximos Então Eu pensei Não Eu tenho que mudar Tenho Tenho que estar bem Tenho que conseguir Realmente estar bem comigo mesmo Para conseguir estar bem com os outros Então foi isso que eu comecei a fazer Comecei a meditar Comecei a fazer caminhadas Comecei a sair mais de casa Não a isolar-me tanto Se eu quero ir por algum certo sítio Eu vou E já não vou estar a pensar Estou bem aqui Tranquilo Não quero que ninguém me chateie Sem que arriscar Tenho que ir à luta Sair da minha zona de conforto E ultrapassar os meus medos As minhas inseguranças E conseguir conquistar tudo aquilo que eu quero Porque ainda há A vida longa Tenho um caminho grande a percorrer Uma das minhas metas Principalmente aqui no Youtube É conseguir estar aqui mais Mais ativo Mais regular E nunca desistir Porque eu nunca desisti até agora Não é agora que vou desistir Mas quero estar mais presente Quero conquistar mais Quero aumentar esta família Que tem vindo a crescer Gradualmente ao longo destes anos Mas sobretudo quero agradecer a vocês Que continuo a ver isto Por mais Por poucos que sejam Mas são importantes Porque são Ou seja Mesmo que seja Uma ou duas pessoas São duas pessoas Que perdem tempo para ver o meu conteúdo Para me seguir Para me acompanhar E são motivação Portanto Portanto Sigam Sigam Obrigado Obrigado por estarem sempre desse lado E E É isso malta Sejam felizes Pensem Pensem sempre Em coisas positivas As pessoas Vivam a vida ao máximo E não se deixem levar pela negatividade Pelas coisas más Ponham isso de lado Nunca tentei mudar Para as outras pessoas As outras pessoas Comecem por mudar a vocês mesmos Porque os outros ao vosso redor também vão mudar Aprendi isso E é Uma das pequenas lições que vos quero transmitir Através deste vídeo Portanto malta Aguardo-vos aí Num próximo vídeo Num próximo conteúdo Fiquem bem